Sabia que você pode trabalhar diretamente da sua casa e ganhar muito dinheiro? Acesse o primeiro link da descrição e saiba como. Fala rotineiro, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Como eu prometi para vocês, agora eu vou trazer o vídeo completo, uma live que o Vidente fez lá na sua página do Facebook, na qual ele revelou que já havia previsto tudo isso que aconteceu lá no museu. Ele disse que havia previsto muito fogo e fumaça para o Rio de Janeiro e que ele estava falando definitivamente deste episódio que aconteceu. Galera, opina nos comentários se vocês realmente acham que o Vidente Carlinhos acertou de novo e agora vocês vão acompanhar o vídeo e tirar suas próprias conclusões. Mas antes, eu peço um like para que o YouTube recomende o nosso canal, senão a gente vai ter que parar de trazer as previsões do Vidente Carlinhos. Então deixa muito like e já aperta agora para você não esquecer e pode rodar aí as previsões. Oi gente, enquanto o pessoal está preocupado com o teatro, claro que todo mundo quer guardar a história do Brasil. Mas se quando um Estado ou um Brasil de um presidente que não cuida do povo dele, um governador que não olha pelos povos mais humildes, um prefeito que no momento não faz nada ou nunca fez nenhum dos que aí passaram ou os que estão passando, nada está fazendo aí na cidade de vocês do Rio de Janeiro, que a gente, todo mundo, o Brasil ama o Rio de Janeiro, o mundo ama o Rio de Janeiro. O pessoal está preocupado que tem que se preocupar com o teatro, mas e quando se nos preocupa nem com as pessoas mais humildes? E quando não se preocupa com o Estado, não se preocupa com a segurança, não se preocupa com os professores, não se preocupa com os médicos, não se preocupa com os hospitais, não se preocupa em fazer estádio, enriquecendo um monte de bandido que tem aí, ricos, por exemplo, Eduardo Paes, a mulher dele, e mais um monte de gente que está aí, que quando o preso é pelo Sérgio Moro, quando o preso é pelo Sérgio Moro, e espere em Deus que ele seja convocado mesmo pelo Álvaro, o dia 5 que ganhar a eleição, eu tenho certeza que o Brasil pode mudar muito. E você hoje, da nossa, começa a pensar nisso. Eu gostaria que você que estivesse me vendo nesse momento, e que vai entrar nesse site para ver minhas palavras nesse momento, só para vocês terem uma ideia, gente, é a coisa mais triste do mundo, como eu queria que vocês enxergassem 1% do que eu vejo melhor para o Brasil. Enquanto nós ficamos nessa hipocrisia de procurar arma, procurar pessoas que queiram levar arma para o Brasil, trazer mais arma que já tem, armar o povo brasileiro para amanhã ou depois estar morrendo, o marido que bebe, o marido que mexe com droga, o filho drogado, e sabendo que o pai tem uma arma dentro de casa, mas um filho que está estudando, que não é bandido, que pode virar bandido através daquela arma, um valente que não é valente, e depois está a arma na mão, o que vocês podem esperar do Brasil? E se vocês não tomarem cuidado, vai ficar pior. O Rio de Janeiro, gente, está se acabando. O Rio de Janeiro não é mais uma cidade. O Rio de Janeiro, gente, para vocês terem uma ideia, eu lamento muito ver um estrago desse que aconteceu aí no Rio de Janeiro. Isso aí é falta de cuidado, é abandono total. Um Estado que tem que vir um exército para resolver o problema, porque a polícia não resolve, porque a polícia não pode agir. A polícia agir é um preso. Hoje, um policial usa arma de revólver, isso é no Brasil inteiro, usa arma de brinquedo. Enquanto aqueles bandidos, usa o quê? Fuzil e tudo mais. Não que eu desejo morte para ninguém, e também não desejo para nenhum ser humano. Está entendendo? Aqueles coitados que moram no morro, nem todo mundo é bandido. Mas, infelizmente, aí no Rio, eles são taxados como bandido. Chega, eles invadem as casas das pessoas aí, arrombando portas de pai de família, mata quem não tem de matar. O que o exército está fazendo aí no Rio de Janeiro? Responde para mim. E vocês veem gente aí na campanha política, liderando aí, porque vai levar arma para dentro de casa. Ninguém se fala da agricultura, ninguém se fala do cara do campo, da pessoa que mora na Caratinga, que não tem uma água, não tem um poço artesiano. Uma pessoa que vive no Brasil, que nós vivemos hoje, um país lindo desse, sendo deteriorado, com um monte de vagabundo. E se der um tomate, vai entrar mais um punhado aí agora. Tem gente que não merece entrar na campanha política, mas está lá. E o nome sujo. Desses mesmo que está do lado do Temer, aí se você juntar todo mundo, aí está tudo na mesma laia. Mas infelizmente tem o senhor, aquele senhor lá, que põe tudo na rua, como colocou, livrou de pessoa de tornozeleira, encontro muitos pais de família, tem dois, três anos presos aí, por pensão alimentícia, que não estou dizendo que não tem que pagar, tem que pagar sim, é claro, que a mãe não fez sozinha. Outros estão presos porque roubou uma cesta básica, uma banana para o filho. Enquanto vocês estão fazendo isso, você vai lá em cima, aquele menino que está põe para a rua. Entendeu? Colocado pelo povo. Pelo povo não colocado, por alguém lá dentro. Nem sei se ele tem documento para trabalhar, mas está soltando todo mundo. Então são essas coisas, interesse próprio. E o Rio de Janeiro está sendo acabando, está sucateado o Rio de Janeiro. Agora perde o museu, uma coisa, uma relíquia, uma relíquia, se fosse em outro país, estaria sendo cuidado com o maior carinho. Isso chama-se falta de respeito pelo prefeito, pelas prefeituras, pelo governador. Nem sei se tem governador do Rio de Janeiro mais. Você está entendendo? Então são essas coisas. E falando em governador, falava o Pezão, ó Pezão, se você não está cuidando da sua saúde, cuida que esse aninho será um ano meio difícil para você, viu meu irmão? Viu Pezão? Você aí, que não fez nada pelo Rio aí, que ajudou a sucatear o Rio, o senhor cuida da sua saúde, pelo menos da sua saúde, né? Porque já que não fez nada pelo Rio, cuida da saúde, que esse sinal de ano pode ser um ano muito difícil para você, viu? Na saúde, viu? Você não se cuida não, viu Pezão? Você não se cuida não. E ainda mais, Eduardo Paes, o que o senhor está fazendo no Rio de Janeiro? Responde para mim. Ainda vai ter gente que vai votar nele nas próximas eleições. Lamentavelmente. Tá? Então vê se vocês viram no Rio agora, aprendam a votar, gente, pelo amor de Deus. Aprendam a votar. Tá? Álvaro Dias está vindo aí, ó. Vote no melhor, gente, da agricultura, emprego para vocês, como eu queria que vocês enxergassem pelo menos 2% do que eu enxergo. Vote para presidente, Álvaro Dias, não jogue o voto de vocês fora, não, pelo amor de Deus. Não jogue fora. Tá bom? Faça isso. E no Paraná, Ratinho Júnior é o melhor. Para o Paraná e também logo, logo para o Brasil. Tá bom? Quero mandar um abraço a vocês, lamentando aí no Rio de Janeiro o que aconteceu com o teatro, com o museu, que é uma relíquia, que não vai ficar por aí não, só, gente. Eu vejo muita coisa. Há pouco tempo eu falei que eu vi uma coisa muito nublosa, muito fogo no Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram que eu falei há poucos dias. Lamentavelmente, aconteceu no teatro. No museu. Lamentavelmente, aconteceu no museu. Não sei se vocês lembram que há menos de duas semanas atrás eu fiz uma live e eu falei que eu via muita, muita fumaça, muito fogo no Rio de Janeiro. E não vai parar por aí, gente. Lamentavelmente. Tem muito mais correndo por aí. Isso aí é incêndio criminoso. Esse incêndio é criminoso, gente. Só que, infelizmente, como não tem ninguém para poder levantar isso aí e ninguém te importa que já foi feito com esse propósito mesmo, vamos ver se vocês aí no Rio de Janeiro, aquelas pessoas, os engravatados, vão querer corrigir e saber de onde está vindo a situação e por que aconteceu isso. Infelizmente, hoje o certo está errado, o errado está certo. Infelizmente, hoje o bandido não é aquele que mora na favela. O bandido é o engravatado que está em Brasília. O bandido é esse que está na política. A maioria deles está na política hoje. lamentavelmente, matando os desonestos, matando os honestos e querendo ser honestos no lugar do honesto. E lamentavelmente, é uma vergonha para o nosso Brasil. Eu amo vocês e mais tarde tenho uma hora e meia, duas horas para vocês, com o maior carinho para vocês, tá bom? Não como era safadão, tá? Hoje não vai ter safadão para vocês não, viu? E lembrando a vocês que eu estou no Paraná, gente. Vim tomar um cafezinho e não deixo de falar com vocês. Lembrando a vocês que eu vou estar quarta, quinta, sexta e sábado. Não, quarta, quinta e sexta. Sábado eu não posso. Sábado eu vou descansar. Quarta, quinta. Sábado é maquiagem, dar um trato no corpo, né? Para a festa no domingo que vai ser domingo que vem. E eu convido você de toda a região do Paraná que queira vir participar da festa. Vai ter várias bandas cantando, vários artistas cantando, vários palhaços, tá? Negão Sorriso animando a festa, várias televisões sendo gravado para o Brasil e para o mundo. Será o dia inteiro pela internet e pelas televisões também. E se você quiser vir cobrir a festa também que ainda não foi convidado, tá sabendo, pode vir. Vai ser uma festa, vai ser doado 100 bicicletas. Vem você que tem a dúvida que não conhece o Carlinho, você que gosta de ficar eu com a conversa fora na internet, venha saber de onde é que... Vem cá, tem as notas tudinho das pessoas que fizeram a doação das bicicletas. Se vocês quiserem vir, vocês podem vir, vocês vão ver, tá vendo? Você que é curioso, gosta de falar mal do Carlinho aí, são mais de 15 toneladas de alimento, gente. São 35 mil brinquedos, claro que vai ter mais, umas 40 mil brinquedos, mais ou menos. Vai ser entregue, gente, em três cidades diferentes do Paraná. Em três cidades diferentes, tá? A que mais vai receber é a Nova Itacolomi, que vai ter um número muito grande de gente indo assistir a festa das 11 da manhã até às 19 horas. Vá, você não vai perder tempo, você vai amar, você vai gostar. E eu vou estar lá cheio de amor para poder falar com vocês, nem que seja um pouquinho, e avisar vocês, enquanto eu tiver um cantinho de vida desse tamanzinho, eu terei esperança. E quando eu tenho esperança, existe Deus. E por isso que eu quero que vocês do outro lado me escutam. Vote certo. Não joga o voto se fora mais. O Brasil não precisa mais de arma. O Brasil não precisa de Haddad na campanha política, mas Haddad não é o Lula. Venha conhecer o que ele fez em São Paulo se tem coisa bem feita que ele fez lá. Só estrago a câmera para o outro lado filmando todo mundo e tomando dinheiro do pessoal dos carros lá. Não pode ir nem a 30 por hora. Você que está do outro lado aí, tá? Coloca os dois, os dois, um primeiro lugar com o último lugar que é o Álvaro Dias, para vocês terem uma ideia. Analisa a vida dos dois para você saber quem é certo quem é errado. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Que tenham um bom dia, uma semana maravilhosa. Amém.